Para ter uma cozinha com cores vivas, nem sempre é necessário que os móveis e revestimentos tenham uma cor forte ou vibrante. Em ambientes neutros, basta utilizar a geladeira com cores. Isso deixará um ambiente mais divertido e charmoso. Está começando mais um Dicas da Lola Pá, o quadro que vai te inspirar do começo ao fim. Mas antes, você ama decorar ou quer dar um presente legal? Então conheça os adesivos vinílicos da Lola Pá, que são fabricados em recorte eletrônico, o que os tornam hiper elegantes. Eles são enviados de maneira impecável em tubos postais como esse, para garantir que chegue a você em perfeito estado. Cupom de desconto, mas link da loja na descrição. LolaPá.com.br. Vai lá, tenho certeza que não vai se arrepender. Agora se inscreve no canal para receber dicas incríveis de decoração. E já deixa seu like, pois assim você nos ajuda a trazer muito mais conteúdos, como este. Essa cozinha clean com muita iluminação natural ganhou um destaque com a geladeira na cor vermelha. Aqui, o laranja é a cor de destaque e está presente tanto na geladeira quanto em pequenos objetos decorativos, deixando a cozinha muito mais viva. O amarelo é uma ótima opção de cor para criar um contraste entre o azul petróleo, que aqui está presente na parede e no armário da bancada. A geladeira azul dá um toque do estilo retrô nessa cozinha com paredes de cimento queimado. Temos aqui toda a vitalidade da cor verde em uma cozinha branca. A beleza do azul Tiffany está presente não somente na base da ilha central, como também na geladeira e outros objetos. O toque delicado presente nessa cozinha é enriquecido com alguns pontos de cor, principalmente na tonalidade rosa da geladeira, uma decoração de estilo retrô. Nessa cozinha sóbria de madeira, o verde se destaca criando uma perfeita sincronia com a tonalidade cinza do ambiente. Para acrescentar cor em uma decoração com estilo industrial, a geladeira será o ponto-chave. Essa cozinha de estilo inacabado ganhou vida com a tonalidade de cor azul vibrante presente na geladeira. Confere a matéria completa lá no blog da Lola Fá, pois separamos diversos outros exemplos. O link para este conteúdo maravilhoso está na descrição. Corre lá, ficou show! Ei, chega de preguiça! É hora de decorar com bom gosto e criatividade. Decore sua casa e presenteie alguém com os adesivos vinílicos da Lola Fá, fabricados em recorte eletrônico, o que os tornam hiper elegantes. Cupom de desconto, mais link da loja, na descrição, lolafá.com.br. Vai lá, tenho certeza que não vai se arrepender. Faça uma maratona Lola Fá com dicas incríveis de decoração. Assista os próximos vídeos, inscreva-se no canal, deixa seu like e compartilha com os amigos. Adoramos saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo com ideias para os próximos vídeos.